E aí galera do canal, hoje eu vou trazer para vocês o 5 motivos, 5 ou mais né, motivos para ter o Samsung Galaxy A01 Esse telefone aqui, que foi lançado no ano passado, de 2020, ele, vou limpar ele aqui rapidinho, ele veio nessa caixa aqui ó, essa caixa aqui Veio com fone de ouvido e veio também com carregador, esse carregador aqui, 5 motivos bons e ruins para ter o Samsung Galaxy A01 E ele é um telefone de 2GB de memória RAM, 32GB de memória interna E eu vou trazer as especificações dele aqui, espera só um minuto Voltei, aqui ele veio 2GB de memória RAM, 2GB de memória RAM E ele vem com Qualcomm Snapdragon 439, e ele vem com a D505 E essa tela aqui é de 6, não 6 não, 5.7 polegadas, HD+, TFT PLS TFT, de 294 ppi O que que eu achei de bom nesse telefone, é, esse telefone aqui, ele, ele é muito bom Até hoje nunca travou comigo não, nunca travou assim, de travar não Mas ele é muito bom, tem jogo aqui, tem um Free Fire, tem, é, aplicativo, Instagram e tal E um dos pontos positivos dele, é o processamento dele, que é o Snapdragon 439 É, esse processamento é muito bom, pra faixa de preço dele E, e eu não gostei muito do armazenamento Armazenamento é um ponto fraco dele É 32GB, podia vir com 64GB Mas tá bom, porque também nessa faixa de preço não pode exigir muito Gostei muito da tela dele Também a tela dele nem parece que é HD É muito boa mesmo Os ângulos de visão são muito bons E o tamanho é razoável Não é bom, nem ruim É razoável Aqui 6.7 polegadas É razoável É uma tela muito boa, mas o tamanho dela é razoável E também outra coisa que eu gostei muito dele foi as câmeras As câmeras dele é boa Boa, mais ou menos assim, né Aquele trem bom não Mas pra faixa de preço dele é boa Tem foco dinâmico Tem o modo Pro Tem o panorama E tem o desfoque de fundo Que é muito bom mesmo Muito bom mesmo E um dos pontos positivos dele É a câmera Um dos pontos fracos dele é o Bluetooth O Bluetooth dele é fraco Não é o 5.0 O Bluetooth dele é o 4.2 Que demora um pouquinho Mas se fosse um 5.0 ia ser melhor E também um dos pontos positivos dele que eu gostei Foi o reconhecimento facial Que nessa faixa de preço eu nem sabia que tinha O telefone reconhecimento facial E também E também foi o As atualizações dele De segurança é muito boa O Android dele também É muito bom Tudo atualizado A One UI da Samsung também Dá pra você fazer várias coisas Dá pra você fazer várias coisas Dá pra você fazer várias coisas Dá pra você esconder apps Ocultar, né É, dá pra você fazer um tanto de coisa Nessa tela Nessa One UI 2.0 E isso daí é muito bom Tem outra coisa que eu gostei muito nele Que é esses gestos também Que também tá na One UI e tudo É muito bom esses gestos Ocupa Não ocupa tanto espaço Aqui só fica essa pontinha aqui Que é muito bom mesmo Um dos pontos que eu achei razoável também Foi a bateria A bateria não é um 4 mAh É 3.000 É pouco Poucos padrões atuais Que já tem 5.000 6.000 7.000 Mas até que é bom Ela dura mais ou menos Um dia Mais ou menos assim Um dia Ela dura Então é razoável Não é bom nem ruim É razoável E também Eu gostei muito Da filmagem dele A traseira dele Filma até Full HD E isso daí é muito bom Pela faixa de preço É muito bom mesmo Filma até Full HD E a frontal também Filma até Full HD Também E é muito bom né Não 4K Mas já é Full HD E também Tem o Tem o Os temas Também Dá pra você colocar temas Aqui ó Pera aí Dá pra você colocar A ideia é mais A One UI Do aparelho Dá pra você colocar temas No telefone E é muito bom mesmo O que mancou mesmo A Samsung Foi a entrada micro Também A entrada é micro Aqui Entrada é micro E o alto O alto-falante A saída de som Na traseira Que é muito ruim Porque você coloca o telefone Assim ó Que eu não ouço mais nada Então Elas mancou Nesse Quesito Também uma coisa Que eu não gostei muito Foi da bandeja Que tem aqui Eu não tô com 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 o Negocinho de fiá aqui Mas ela Ela não é híbrida Ela tem 4 3 lugares Com cartão de memória Um Tipo de operador E outro tipo de operador Então ela é completa Ela não é híbrida E gostei Do design Design dele Ele não pega Tanta marca de dedo Ele é um fosco Ele é fosco Não pega marca de dedo Gostei desse módulo De câmera Aqui Bem discreto Também gostei Do fone de ouvido Né Porque muitos telefones Não tem fone de ouvido Esse aqui já tem E E é isso Ele é um telefone Muito bom Esses são os Pro e contra Do Samsung Galaxy 01 Em que ele é pequeno Que tamanho dele Ele é pequeno Mas Pra um celular De 600 700 reais Tá bom Porque Porque ele é bem Bom mesmo E é isso Quem Quem não é inscrito No canal Se inscreva Porque vai ter mais Vídeo do A01 E também Se inscreva Dá o like Comenta Alguma dúvida Se ficou com dúvida Da tela Ou da bateria Comenta aí Qual que é Sua dúvida E segue A gente lá Nas redes sociais E aí